Boa noite, boa noite, boa noite. Ser mulher não tem nenhuma desvantagem. Pelo contrário, quem puxa a cadeira para eu sentar? Cadeirinha. Quem abre a porta do carro para que ela entre? Quem aceita o cigarro que ela vai fumar? Quem paga a conta do restaurante, do hotel, do motel quando dá pé? Quem paga as passagens quando os dois viajam? Quem banca um monte de coisas desnecessárias que ela compra e as flores e as joias? Isso tudo sem falar de um possível divórcio, porque aí a exagera. As leis foram criadas pelos homens, não havia nenhuma mulher. Quando inventaram que em casa de separação quem dá pensão é o homem, entende? Ou um monte de homens se reuniu e resolveu, vamos sacanear a gente? Boa ideia. Então põe aí. Se houver filhos, os filhos ficam com as mães. Maravilha. Essa foi bem sacada, bota aí. Prova de infidelidade. A mulher tem que ser pega nua na cama, ao lado do cara nu. Tá boa, tá boa, mas pode ser melhorada. Os dois nus e o marido tem que pegar a calcinha dele e a cueca dele. Grande ponto. Você é demais. Você é demais, Brunão. Brunão sabe demais. Mas bota mais uma coisa. Bota que é preciso que isso aconteça com o delegado testemunhando. Ô, Leopoldo, você agora fechou. Em todas as decisões favoráveis à mulher que constam dos direitos, nas leis, na justiça e tal, uma única mulher presente na criação dela. Nunca houve, nunca existiu. Aliás, nem precisava, porque todos os homens, quando foram se reunir para tratar disso, já saíram de casa com as determinações dadas por suas senhoras. Isso tudo acompanhado por uma frase de carinho como um lembrete. Agora, veja lá o que vai fazer. É por essa razão que na minha casa eu resolvi. Eu decido as coisas transcendentais. Minha mulher, as triviais. Ou seja, quem será o presidente? Que posição devemos tomar na oposição? Se a Petrobras deve ou não ser privatizada. Isso eu decido. Ela decido só o trivial. Onde vamos morar, o que vamos comer, o que as crianças vão estudar, que roupa vou vestir, com quem posso falar, quanto posso gastar. Não é muito mais cômodo. E nos poucos momentos em que nos defendemos, elas gritam machismo! Isso é machismo! Ou não é isso que vocês estão pensando aí? Chico Total está no ar! Que agradável surpresa, Marginal, doutor Rogulo. Como está? Que prazer encontrar logo você, doutor Rossetti. Vou dar uma caminhadinha? Já dei uma caminhada. Já dei uma caminhada a 16 quilômetros, como eu faço sempre. Agora eu vou levar o meu sobrinho ao clube. O senhor ainda frequenta o clube, doutor Rogulo? Eu? Eu posso, depois do escândalo que você fez na piscina? Ah, meu escândalo? Seu. Meu? Seu. Você cheio de gracinhas com o Renato Gaúcho e querido. Somos amigos. Amiguinhos, não é? Porque amigo não fica assim, alisando, profiteiro, cheio de carinho, assim. Aí passa a pomada, espalha bem a pomada. Espalha, claro. Ó, o elevador tem guiçado, pega de serviço, sabe? Então não pode tomar banho depois porque queima. Você sabe que eu já mandei você parar de ser oferecido. As pessoas vão acabar lutando. Você que fica uma gracinha com ciúmes. Parece a Michelle Pfeiffer. Vê se é seu também, filho. E apesar de todas as caretas, quando o japonês se destraiu, foi... Também está enguiçado. Vai pela escada, a escada. É lá no fim a escada. O japonês, então, deu uma chave de braço assim. Doutor Vassetti, doutor Logulo, os carros dos senhores já estão aguardando. É sim. Então, baixou com o braço, é claro. Mas ele conseguiu o hospital, colocá-lo no lugar. Obrigado, pastor Vassetti. Obrigado, pastor Vassetti. Claro, senhor. Obrigado. Eu vou para o clube. Claro. Aguentar a criança. Que nem nossa é. Mas um dia, com o progresso da ciência... Os senhores vão descer agora? É uma espinha apenas. Ah, como? Nada preocupante. Não, por favor. Vamos descer, sim. Chame os nossos motoristas. Passar bem, doutor Logulo. Passar bem, doutor Rossetti. Divirta-se. Cacá. Você também, Gugu. Estou cada dia. Passa com mais sódio. Passar mais, Gugu. O que faz com isso? Provado seja Deus. Você tem algum pecado? Eu casei com ele, seu padre. Como assim, filho? Sabe a ressurreição de Cristo? A minha mulher também ressuscitou. É que São Pedro expulsou ela do céu. Você precisa amar sua mulher. Que ele não é mulher. Que ele é a zia do pecado da gula. Por pior que seja sua esposa, você lhe deve fidelidade. Eu não tenho olhos pra mulher nenhuma fora de casa, eu juro. Fora de casa é pra nenhuma. Só pra Laninha. Laninha. Mas Laninha mora em casa. Laninha é o nome da sua mulher? Não, eu não. Da minha empregada. Minha mulher é Sofia. Se o senhor não ama sua esposa, então não devia ter se casado. Eu tava de pobre. Tomei uma cachaça chamada Milagre do Pão. Resultado, acordo todo dia olhando pra uma broa. O senhor não tem nenhuma palavra de carinho para dizer a sua mulher? Eu sempre digo. Carada! O senhor não tem pena dela? Por quê? O senhor tá com pena? Então me faz essa gentileza, traz ela pra sua paróquia. Estamos aqui com a famosa dupla Zelberto, Zelho e Caretano Zeloso, que estão aqui pra depender um assunto polêmico. A homossexualidade no meio artístico. Vocês acham que o artista, ele tem que assumir? Olha, reparem, reparem, reparem. Eu acho que cada ser humano, a nível de gente, enquanto pessoa, tem que assumir uma posição confortável para si mesmo e para o outro. Seja em dorsal ou ventral. E encarar uma questão pelos dois lados. Eu acho que tanto por cima como por baixo. Não é minha neguinha. Eu acho que o artista não pode ter medo dessa coisa forte e imensa que é o desejo. E essa coisa que penetra a nossa intimidade faz a gente ficar maluco. Ou não. O que vocês acham, gente, daquelas pessoas que tentam forçar o artista a assumir uma condição gay? Forçar não adianta nada, né? Porque é preciso que as pessoas compreendam que essa identificação com a massa, a causa justa disso, esse comprometimento se dá naturalmente, né? Com conversa, com debate, maturidade. Não é, minha neguinha? Um whiskyzinho também ajuda muito, né, Zé? Ou não. E agora, como vocês se comportam diante dele, do sexo? Bem, eu me comporto com muita tranquilidade, né? Porque eu encaro as coisas de frente. Eu não faço como certas pessoas que... Se depararem com esse negócio perturbador do sexo, porque o sexo, de um certo modo, perturba, né? Então, há pessoas que vão logo dando as costas. Mas isso acontece, Zé, porque as pessoas superdimensionam o sexo. E o sexo superdimensionado provoca a dor. E eu não consigo interiorizar isso muito, porque eu sou neguinha. E por isso pense no IT. Fale sobre o IT. Genial, genial. Bom, muito obrigada pela entrevista. Enfim, Catito falou certo. Eu acho que a minha alma... A minha alma cheira tal... No sentido metafísico e até meteofórico. Que toda menina baiana tem. Zé fundiu a cabeça de vocês. Catito tá certo, porque isso remete a um questionamento mais profundo. E ao falar em profundo, eu tô falando profundo de quem dá fundo, né? E aí E aí Obrigado. No começo da minha carreira, era muito difícil para o público entender como um personagem forte, como o professor Raimundo, por exemplo, com aquela voz rouca, aquela personalidade marcante, podia ser feita por um moleque de vinte e poucos anos, magro, com sua fatalidade. Depois, todo mundo parece que se acostumou. Um dia, eu estava tomando um cafezinho no aeroporto, um cara veio se aproximando, olhando desconfiado. Chegou perto e me disse, Chico Anísio, eu falei, sou. Olhei de longe e reconheci logo. Completamente diferente da televisão. E eu sou diferente, realmente, não de mim, mas desses que vocês verão agora no Chico Anísio Show. Pode deixar que eu resolvi isso. Pode deixar. Um abraço para a sua senhora. O que é, Chico? Deputado, tem um pobre aí fora querendo falar com o senhor. Ele está dizendo que tem uma coisa que pertence ao senhor. O que é que eu faço? Chegou o pobre querendo falar. Já deletizaram o escritório? Só amanhã. Não, deixa ele entrar. Mas, ela ainda está cheia de dinheiro? É, é claro, doutor. Não mexeu em nada, não. Não mexeu porque nasceu para ser pobre. Onde já serviu devolver dinheiro? Achar não é roubado. E se fosse melhor ainda? Porque tudo que tem roubado é melhor.